Olha, a rodovia Dr. Milton Marques de Medeiros já foi decretada pelo governo do Estadual. A RN117 passa agora a se chamar a rodovia Dr. Milton Marques de Medeiros. O decreto foi assinado pela própria governadora Fátima Bezerra. Importante via de acesso à cidade de Mossoró, a RN117 passa a se chamar rodovia Dr. Milton Marques de Medeiros. O decreto para mudanças da nomenclatura da via foi assinado pelo governo do Estado e homenageia um importante nome, que deixou um legado para a história de Mossoró. Para a gente aqui da cidade de Mossoró, que acompanhou a trajetória do Dr. Milton Marques ao longo dos anos, contribuindo para a comunicação, para a educação, isso é uma homenagem mais que merecida, é um reconhecimento do poder público, a grande figura, grande profissional, grande pessoa que ele foi e em homenagem também, principalmente ao legado que ele deixou na passagem por esse plano. Então, acredito isso aí a todos os méritos que o Dr. Milton Marques merece o reconhecimento devido para, dando o nome dele a essa importante rodovia, que inclusive interliga aí não só cidades, mas também acesso a estados vizinhos ao nosso. Eu digo que a gente trazer à memória das pessoas o feito que alguém faz ou fez por um povo é nobre. E é dessa forma que a família vê, com nobreza, a lembrança de estar nomeando uma RN de grande fluxo, de excelente acesso, que liga duas cidades no nosso oeste, Potiguar, recebendo o nome de Milton Marques de Medeiros, o meu pai. Então, a gente fica muito feliz com essa lembrança e essa homenagem que hoje o poder legislativo faz junto ao governo do Estado e reconhecidamente por toda a sociedade mossoróense e região. Essa rodovia 117 que liga a cidade de Mossoró, a BR-304, a cidade de Governador de Sé, ali já na área do perímetro urbano da cidade, faz um complexo de ligação entre Mossoró e o Alto Oeste. Isso é muito salutar para o desenvolvimento econômico, social e nós, como família, agradecemos este nome que vai ficar batizando, dando assim um histórico à vida de Milton, que foi um homem muito empreendedor e de também serviços prestados à comunidade.